Um, dois, três, quatro Agora não, já! Eu já passei de carro Já andei de cavalinho Amei muito passarinho Amei um gatinho Atenção, atenção Todos olhem por mim Pro meu primeiro passeio Não tenho tempo Pra esperar a hora O que será? O que tem que ser agora? Agora não, já! E ontem de noite Mamãe estava tão chique Na hora dela sair Eu tenho chique Quero minha mamãe Quero meu papai Quero tudo pra mim Não tenho tempo Pra esperar a hora O que será que? O que será agora? Agora não! Já! Eu tenho chiquei Eu tenho chiquei Eu tenho chiquei Eu tenho chiquei Agora não, tchau!